Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Paixão, arquiteta e idealizadora do blog A Arquiteta. Eu tenho um recadinho especial para você que está terminando o curso de arquitetura ou que já trabalha na área e tem boas ideias para projetos sustentáveis. O grupo Sangoban, referência mundial em construção sustentável, convida profissionais e estudantes dos últimos períodos de arquitetura para se inscrever no 5º Prêmio Sangoban de Arquitetura Habitat Sustentável, considerado uma das principais premiações do mercado de construção civil do Brasil. Para se inscrever, basta acessar o site www.premiosangoban.com.br E a boa notícia é que o período de inscrições foi prorrogado até o dia 1º de dezembro. Então, ainda dá tempo de você mostrar o seu talento. Se você tem interesse em se destacar, esta pode ser a oportunidade. Ao longo das últimas 4 edições, mais de 150 projetos já foram premiados. E este ano, o concurso distribuirá prêmios que somam mais de R$ 270 mil, incluindo uma viagem internacional para o melhor projeto da edição. E o mais bacana disso é que há uma categoria voltada só para projetos de estudantes de arquitetura e, claro, também vão concorrer à viagem. Imagine só você terminando o seu curso e embarcando em um avião para comemorar a sua formatura? Pois então, estudantes podem concorrer individualmente ou em equipe com trabalhos acadêmicos finais de graduação ou um outro projeto de arquitetura desenvolvido durante a faculdade ou especialmente para o concurso, que estejam, claro, de acordo com o regulamento. Na categoria profissional, as modalidades projeto e edificação contemplam iniciativas voltadas para construções residenciais, comerciais ou institucionais. O Prêmio Sangoban de Arquitetura Habitat Sustentável busca projetos e edificações que evidenciem aspectos relacionados a conforto e soluções inovadoras e que, ao mesmo tempo, preservem o meio ambiente e promovem a sustentabilidade da construção civil brasileira. Os vencedores serão anunciados em março, durante a Expo Revestir aqui em São Paulo. Todas as informações sobre a premiação, incluindo o regulamento, estão disponíveis no site www.premiosangoban.com.br Acesse e participe! Compartilhe com seus colegas de faculdade e de profissão. E ó, boa sorte! Vou torcer por você! Depois conta pra gente como é que foi essa experiência, tá bom? Vou adorar saber, tá? Te vejo lá no prêmio! Tchau, tchau!